Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Meu nome é José Antônio, sou professor de Física. Hoje vou fazer um vídeo tutorial do Google Classroom pelo celular. Muitos estudantes precisam acessar o Google Classroom e algumas vezes têm apenas um dispositivo para acessar duas contas, irmão, pai, mãe, precisam acessar duas contas num mesmo dispositivo. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer isso, então por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui pelo celular e na orientação que é o costume da gente utilizar. Então eu vou acessar aqui o meu aplicativo do Google Sala de Aula, está aqui. Tem aqui então as minhas turmas, melhor dizendo, numa determinada conta. alternar entre contas. Então eu tenho aqui duas contas no meu celular, eu clico aqui sobre a minha foto, em cima aqui da minha foto, vai aparecer essa janela e eu vou clicar na minha conta aqui de baixo, vai aparecer as minhas turmas da minha outra conta no meu dispositivo. Então é isso, é uma coisa simples que você pode fazer e pode ajudar bastante aí algumas famílias. Se esse vídeo foi útil para você, você pode compartilhar com seus amigos, com seus colegas e pode também se inscrever no canal. É isso aí galera, um abraço e tchau!